No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver hoje como é que foi o treinamento de finalização do Grêmio. O Soares batendo na bola, o Everton Galdino, o Gustavinho, o Pepe, a galera nova do Grêmio aí batendo na bola. A gente vai dar uma olhada como é que foi esse treinamento, tá? Lembrando que as imagens aí foram gravadas lá pela Rádio Pachola. Galera, antes de começar o vídeo também, quero lembrar vocês que a gente fechadaça aqui com quem, mano? Nada mais, nada menos que a Bet7k. A Bet7k faz esse canal aqui acontecer, acreditaram aqui no nosso trabalho. E a Bet7k é a melhor casa de apostas do Brasil. Vocês podem ganhar muito dinheiro por lá e pros 50 primeiros aí que clicarem no link que está no comentário, vocês vão ter até 1.200 reais de bônus, isso mesmo. Vai lá em qualquer modalidade, vocês vão ver que as cotações são altíssimas. E ainda mais, né, gurizada? Vocês podem me ajudar porque a Bet7k aí tem uma meta pra gente bater juntos. E a gente precisa aí desses 50 cadastros. Então se cadastra lá e faz seu primeiro depósito pra vocês ganharem esse bônus. E o depósito pode ser de 1 real. Todos aí que fizerem depósito de 1 real vai estar ajudando o Noteg aqui. Eu sei que tem gente que às vezes dá superchat no comentário aqui no YouTube, coisa do tipo, quer ajudar aqui o canal de alguma forma. Então dessa forma, gurizada, se vocês querem me ajudar, vai lá e te cadastra pelo link que está no comentário aqui em abaixo. Ou botando o QR Code, a câmera, né, do seu celular no QR Code aqui e te cadastrar por lá. E fazendo depósito, cara, 1 real. É um valor mínimo e é muito barato. Tu faz no Pix ali, bem tranquilo. E me ajuda, cara. Vai lá, faz com a tua conta. A conta da tua irmã, do teu pai, do teu irmão, do teu tio, da tua mãe, pai, primo. Enfim. Teus amigos. Compartilha aí. Ajuda com o link que está aqui no comentário fixado, beleza? Depositando esse 1 real, tu já vai estar ajudando aqui o canal. E vocês podem estar jogando e ganhando muito, beleza? Vamos lá, então, para o vídeo, para o vídeo, assistir aí como é que foi o treinamento de finalização. Gabriel Silva bateu. Gabriel Silva. Então cada jogador aí eles vão falando o nome, né? Bora lá, bora assistir, bora assistir. Vamos lá. Eita! Ainda reclamou ainda. Meu Deus do céu. PP. O Diego Souza. Buxa. O Diego Souza é craque. Craquíssimo. Ah, o negócio é o seguinte, Ferreira. Quem fizer o gol pode ir embora. Que golaço. Essa aqui foi a orientação, tá? Que golaço, hein? Que golaço. Depois da finalização, o Novinho. Nossa! Começar a treinar tiro de meta. Começar a treinar tiro de meta. Renato é uma resenha, né, mano? Renato é uma resenha. Soares. 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 Thiago Santos. Thiago Santos. Que forcinha, hein? Que forcinha, Thiago Santos. Vila. Vilaçante, hein? Oh, Vilaçante, hein? Calabucha. Bruno Alves. Franco. Não. Felipe. Franco. Cristaldo. Bucha. 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 Os caras da resenha todos sentaram no gramado para tirar sarro. Guilherme. Oh, Guilherme, hein? Guilherme vai ser o homem do Grêmio esse ano. Galdino. Everton Galdino. Esse aí tem uma canhotinha boa. Esse aí eu estou esperançoso, cara. É o Darlan. Darlan. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Lucca Silva. Lucca Silva. Campas. Rapaz. Senta que... Você vai embora do Grêmio daqui a pouco, né? Você vai embora. Certo. Gustavinho. Uh! Gustavinho, hein? Mostrou que veio, Gustavinho. Mostrou que veio. Ah! Pedro Lucas quase procurou o ângulo, né? E é isso aí, gurizada. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e comenta qual foi aí a finalização que vocês mais gostaram. Para mim foi a do Gustavinho, né? A do Gustavinho foi, olha, sensacional, irmão. Sensacional. E vai lá, então, na Bet7K, gurizada, link no comentário fixado ou pelo QR Code aqui. Vai lá, te cadastra e faz um repósito de R$1,00, cara, que vocês vão estar ajudando o Noteg aqui demais, beleza? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!